Assim como as flores, nossos sentimentos também morrem, tá? Regue com cuidado aquilo que você quer manter. Mas lembre-se, água demais mata a planta. Cuidado pra não exagerar. E é com esse conselho que eu começo mais um Jojo 69. Eu tô trazendo uma pessoa aqui que ela é blogueira, atriz, apresentadora, modelo, mãe, empresária e vegana. A mulher mais safada, borroqueteira, vagabunda, entendeu? Seja bem-vinda ao meu programa, blogueirinha. Tudo bem, best friend? Tudo bom, Jojo? Ai, que incrível, que lindo que você falou. Amei ouvir. Muito bom ouvir no programa e ouvir essas coisas. Pode ser que é botar no meu c**, tá? Jamais, Jojo, jamais. As coisas também mudam, né, Jojo? Hoje em dia você é uma outra pessoa, né? Um milhão de vezes melhor, né, Jojo? As coisas mudam muito, né? Eu queria saber como é que foi assim, né, que você veio de Los Angeles, como é que foi se adaptar com esse clima daqui do Brasil? Como é que tá sendo? Você pretende voltar ou vai ficar aqui mesmo? Porque lá fora tu não tá ganhando nada, né, amor? É, na verdade... É isso aqui, né? É, eu morava em Los Angeles, vim pro Brasil a trabalho, aí aconteceu tudo que aconteceu, né, hoje em dia com a pandemia, então fiquei presa aqui. Eu recentemente até anunciei que eu tava indo morar na Europa. Tá prestando atenção no que eu tô falando, Jojo? Ah, tô, é porque às vezes... Ah, tá, às vezes parece que não parece, você tá prestando atenção, não sei se eu tô falando alguma besteira. Você me fez uma pergunta, eu tô te respondendo. Então, o mínimo que você tem que fazer é prestar atenção no que eu tô falando, né? Ah, tu tá me flopando no meu próprio programa. Eu queria saber, porque rola muito isso nos bastidores, né, que dizem que você fala isso, mas isso não é do seu caráter, né? Porque eu acredito, você é uma menina maravilhosa. Obrigada. É verdade que antes, assim, né, de começar o BBB, você já sabia mais ou menos quem era e já tinha, né, conflito com essas meninas. De quem, assim, necessariamente você tá falando? De alguém específico? Não, eu tô falando de um modo geral, assim. Ah, porque você dá pouca. Quando saiu, é, você acha que ela te invejava? Porque eu ouvi você falar isso, né, que ela queria se hospedar na sua casa em Los Angeles. Não sei se você conhece a pouca, né, mas a pouca é uma morta de fome, né? Ela quer ir pra outro país sem dinheiro. Você já viu isso, gente? A pessoa vai pra outro país querendo contar com a sorte de eu deixar ela ficar lá em casa. Que isso tem um real no bolso. Um real não, né? Um dólar no bolso e querendo ficar lá em casa. Tá achando que eu sou o quê? Enfim, gente, eu não gosto nem de ficar falando das pessoas que é uma coisa que não combina comigo, sabe? Você não tem, você não é de fofoca. Não. Você é das influenciadoras mais famosas do Brasil. Bem-sucedida, né? Eu queria saber, você como entrevistadora, apresentadora, mãe, piranha, sei lá o que que você é, nas horas vagas, quem foi a celebridade, assim, de mais sucesso que você entrevistou lá no seu programa? Olha, recentemente, agora, eu entrevistei o Gil do Vigor. O Gil, ele tá bem alta. É... No momento, agora, hoje falando, eu acho que o Gil seria, mas eu já entrevistei a Gloria Groove. Maravilhosa. Próxima, nossa, não. Que isso, Gloria é maravilhosa. Nossa, gente... Escuta a música dela radar, que é maravilhoso. Eu não escuto nada da Gloria, nossa, ela de um narizinho em pé, ela, sabe? Você achar a melhor cantora do mundo. Nem contra e contra, que ela vai tratar mal, tá? Eu aqui, ó, tô sendo super amiga até com você. Enfim, cuidado com a Gloria. Blogueirinha, você sabe que a gente que tem muito fã, eles sempre tão pedindo conselho pra gente, né? E junto comigo, vamos dar umas diquinhas pra eles? Vamos, com certeza. Vamos lá. B.O. da Maria. Jojo, eu descobri que meu marido me traiu várias vezes. Peguei o celular dele e encontrei conversa com mulheres. Copinando encontros, mandando nudes e falando besteirinha. O pior é que ele não trabalha, quem sustenta a casa... Hã? Eu não tô acreditando no que eu tô lendo. Deem um basta na... Olha, gente, já cancela aí. Deem um basta na relação, mas agora ele me escreveu uma mensagem pedindo pra voltar e dizendo que tá com muita saudade. Ele é um pai maravilhoso. Nossa filha ama ele. Acho que eu vou acabar voltando. O que eu faço? Ela tá louca pra voltar. Ela tá louca pra dar de novo. Já deve fazer um tempo já que ela não pega ninguém, sabe? É, ainda mais quando separa, assim que separa, é difícil. Entendeu? Eu imagino, eu entendo ela. Por um lado, eu entendo ela. Ah, então você é a favor que volte. Ah, gente, ela não tem dinheiro, ela não é rica. Ela paga ele, pode pagar outros. Meu Deus do céu. Você não é não? O quê? A favor que volte. Eu não. Porra, tomou um monte de x, tu vai voltar? Tá de brincadeira. Ela tá com saudade. Ela pode, sei lá, ter um relacionamento aberto com ele, por exemplo. Gente, você é muito vivosa demais. Meu Deus. Depois de passar tanto tempo em Los Angeles ali, Green Card, né? Paris também. Você consegue se relacionar com brasileiro ou você ainda... Eu começo a me atrair pela pessoa quando eu vejo quantos seguidores ela tem. Pra mim é muito importante. E hoje em dia, como tá muito hypado essa era gamer, eu gosto muito desses meninos que jogam videogame. Porque eles têm muita... Não... Não, não. Eles têm muita fama. Ah, tá. Quem você acha que manda melhor lá no... Os brasileiros ou os gringos? Depende muito da minha seca, do meu teu alcoólico. Tudo isso varia muito, assim, pra mim. Entendeu? Você já ficou com meninas? Você é bi? Sim, eu sou bissexual que não pega mulher. Mas como assim? Primeiro, respeito, tá? Antes de qualquer coisa, né? Respeitar a sexualidade de gênero de cada um. E sim, eu sou uma menina. Cada um faz o que quer, meu amor. Exatamente. Quer chupar pepeca, chupa, 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 chupa. Eu, meu amor, eu gosto de pica mesmo. Aqui é só ripa, madeirada, importada, soco na costela. Entendeu tapão na cara. Nossa, gente, é seu amor. Fiz assim, ó, no meu pescoço, isso é ótimo. Não, eu tô... Eu gosto dessas coisas, você não gosta não? Então, foi o que eu te falei. Já tomou aquele soco aqui? Ai, credo. É ótimo, menina. Ah, isso não é da minha índole, não é da minha essência, não é da minha criação, esse tipo de coisa. Eu tô entendendo qual é a sua que querendo me queimar com a casa, tá? Eu te queimar com a casa? É, é, olha só, Sujo. Você chega falando do meu cenário, querida. Eu elogiei seu cenário, querida. É, eu elogiei, falei que tava bonito. Eu tô achando até demais isso aqui pra você. Você nem merece estar chegando agora. Eu que tô aqui há anos, ó. Ninguém aqui, ó, ninguém aqui nunca me respeitou. Você que lute, amor. Tá? Eu não digo que ninguém te respeitou porque você é uma vagabunda que não sabe o que pôr no seu lugar. Gente. Porque todo mundo sabe que você é blogueirinha porra nenhuma. Eu sou blogueira. Você trabalha fazendo outras coisas, tá? Já fui muito, sim, não nego. Você conheceu do seu book rosa, só sabendo. Eu já fiz book rosa. Eu assumo que eu já fiz book rosa. Ah, tá. Tá se escondendo atrás de uma emissora. Mostra a sua cara, blogueirinha. Mostra quem você é. Enfim, gente, eu recebi essa pessoa maravilhosa, né, no meu Jojo 69. Foi ótimo a sua presença. Eu imagino. Porque eu amo você. Gente, pra quem assistiu, se vocês gostaram dessa pessoa aqui, né, no meu, Jojo 69. Deixa seu like, compartilha esse vídeo, tá? Beijo, Brasil. Beijo, Brangu. Garota, pode ir embora. Não, que peraí que eu vou também me divulgar. Me siga nas redes sociais. Já acabou, já acabou. Peraí, a gente é uma foca de educação de ligar a câmera. Tá? Me siga nas redes sociais também, gente. Vai estar tudo aqui, ó. Blogueirinha. Tá bom pra vocês seguirem. Olha, dê muito like nesse vídeo. Eu amo essa amizade aqui. Eu amo essa mulher guerreira. bonita, incrível, um ser humano maravilhoso igual a você, Jojo. Você, amor, é falso das suas palavras as minhas. Ah, não, eu quero outras palavras. Eu quero outras. Mas eu quero outras. Vai tomar no seu cu, Blogueirinha. Ai, ai, beijo, gente. Falsa. Você. Feiona. Ah, vai. Ah, dá licença. Já acabou aqui, gente? Espero que tenha acabado. Ah, não fala mais comigo, não.